Mulher com barba é homem Homem que faz sobrancelha, moleque rapa o bigode Mulher com barba é homem, homem sem barba é mulher Mulher com barba é homem, homem sem barba é mulher Olha o coco do bamba lele, olha o coco do lele bamba Olha o coco do bamba lele, eu quero ver você dizer bamba lele lele bamba Olha o coco do bamba lele, olha o coco do lele bamba Olha o coco do bamba lele, eu quero ver você dizer bamba lele lele bamba Faça o favor, venha de lá você, venha pro coco pra sapatear Todo barbado fica doido e se espalha, quando vem rapa e saia que é logo sassaricar Olha o coco do bamba lele, olha o coco do lele bamba Olha o coco do bamba lele, eu quero ver você dizer bamba lele lele bamba Olha o coco do bamba lele, eu quero ver você dizer bamba lele lele bamba Bamba lele, eu quero ver você dizer bamba lele, eu quero ver você dizer bamba Olha o coco do bamba lele, eu quero ver você dizer bamba Tchau.